E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Kaique, mandando mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu vou mandar um vídeo aqui e também mais ou menos um aviso Que né, eu não vou, na verdade eu não pude mostrar o que eu tinha feito num episódio Eu fiz muitas coisas, peguei 19 ferro, mas eu não pude mostrar porque o vídeo, tipo, bugou assim e eu perdi o vídeo Mas olha só o tono de coisa que eu peguei, fiz até uma espada de ferro, eu tenho dois ferros aqui É, 19, que já, duas barras de ferro e 19 minério de ferro, vou queimar eles aqui agora É, o vídeo tava muito grande, então não pude assim, eu perdi o vídeo Nossa, porque que eu tô fazendo? Então aí não deu, aí agora que eu vou fazer todas essas coisas Deixa eu ver se já tem uma fornalha ou não Vou fazer uma fornalha Eu também não Cadê? Eu não tenho, é impossível que eu não tenha pedra O mais, uma das melhores coisas que é pedra pra fazer fornalha, eu não tenho A brincadeira Eu não vou ir lá fora porque se tiver mais de um monstro pode ser que me pegue surpresa Então eu não vou lá fora, na verdade eu vou lá fora, mas eu não vou comer os itens Eu vou sem nada e vou matar ele Se for só um é fácil E se não for, eu vou nascer aqui de novo Nessa mesma coisa, porque eu tô dormindo naquela caminha, então Tá legal, ai, sabia Ainda bem que eu não vim com essa espada Mas se for essa ocasião era bom Acerta, acerta, acerta Nossa Tá pegando nele, tá empurrando nele Agora morreu o esqueleto Da onde tá vindo, isso aqui parece um spawnador de monstros Tá bom? É normal Normal que não é voltar pra nós Não, eu não acredito Eu saí pra fora com a minha única armadura que eu tenho que ser a bota Nossa, mentira que eu saí fora com essa armadura Eu tenho que correr agora Eu devia estar pegando a minha empurrada Pra lá fora, mas agora já O camerazinha é bosta Custa, custa, custa Vai, 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 vai Vai, pula Já era, tô ferrado Nossa, tá travando muito Agora Agora eu consigo Tava travando muito ali Agora Como é que isso é possível? Nossa, eles quebram a porta agora também? Isso daqui é uma novidade que nem eu sabia da 0.3 Daqui a pouco ele vai quebrar a porta Mas eu já vou pegar a espada aqui Não, ele não vai quebrar a minha porta Isso daqui não é possível, é mentira Ai, ai Eu vou morrer Se eu consigo aqui, eu vou morrer então Não é possível que eu tava morrendo pra um esqueleto e um zumbi Isso é brincadeira Então, porque era muito Eu não vou ficar tanto tempo nesse vídeo aqui Porque senão eu vou acabar Uma coisa que aconteceu com o outro vídeo Então aqui eu só vou passar um tempo só Deixa eu ver se tá tudo livre pra mim sair Tá livre Essa vez finalmente tá livre Agora tem Eu vou sair pra pegar a pedra E o principal eu esqueço Que é O A picarita Vou pegar mais um aqui Que na hora que eu entrar eu já vou começar Pronto, agora vai Isso Pronto, pedra Agora é só pegar isso aqui Pegar bastante E fazer a fornalha O principal pra gente Fazer a armadura completa Aí vai ficar bem melhor Que isso aqui Nossa, isso aqui é barulho de Enderman Não sei se eu ficar abaixado vai adiantar de alguma coisa Mas eu vou ficar mesmo assim Não vai tentar Agora eu tô com dois Dois corações Não tenho nada pra comer Eu vou acabar morrendo Se eu tentar enfrentar o Enderman Que provavelmente tá lá em cima Então E tem Esqueleto por aqui Pronto Barulho de Enderman Aqui perto Didi, se eu não me engano Ele não ataca Ele é muito Ele tá dentro da minha casa Ele tava dentro da minha casa Ele não ataca Didi Incrivelmente ele fica olhando pra mim Eu não acho que ele ia ficar quieto Se eu morrer aqui Eu vou aparecer aqui Então não precisa me preocupar Eu vou pegar meus itens de novo Pronto Agora eu vou pegar também alguma coisa Aqui Se eu ver se eu tenho alguma coisa pra comer Aqui Só não tenho nada Agora Agora ficou mais complicado Guardar tudo isso aqui Vou pegar a espada pra ver se eu consigo matar alguma vaca Alguma coisa assim Porque senão Não vai adiantar de nada Eu vou fazer uma armadura e morrer de fome Aí vai ser muito épico Morrer de fome Com uma armadura completa Full Iron E aqui tem essa O resto das coisas Um porco Ah não 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 Outra aqui Outra aqui Peguei Nem Nenhuma vaca Nada Deixa eu ver O que eu vou fazer com esse ferro Vou precisar fazer Uma picareta Só preciso de mais uma Barra de ferro Porque eu tenho duas Eu faço picareta E uma armadura completa Deixa eu ver Já tem oito Vou esperar terminar Deixa eu ver Quanto tempo já tá o vídeo Ai Não aparece Aqui tá aparecendo Oito minutos Eu preciso correr Aqui oito minutos Eu passei fazendo nada Oito minutos Foi só mesmo Pra gente terminar Essa parte Então Não teve muita coisa É Mas né Então vai ser isso Eu não sei Nem se vai dar Muito tempo Assim pra gente Fazer o resto Porque Então Galera aqui Aí eu vou Terminar Essas partes Cadê os outros Dois Pronto Dezessete Agora eu faço Aqui Não acredito que eu fiz Uma bota Que eu já tenho Agora Já era Eu gastei ferro Pra uma coisa Que eu já tenho Cadê Calça E agora Eu preciso Que é um peitoral Eu precisava Eu ia conseguir fazer Não Eu iria conseguir Fazer um peitoral Só que não dá mais Porque eu fiz Isso aí Porque eu fiz isso aí Então né galera Eu acho que esse vídeo aqui Terminando por aqui O outro baú Pra casa Eu precisar Eu já tô precisando Do outro baú Minha vida ali Já tá regenerando Então né galera Esse vai ser o vídeo De hoje Se gostou Deixa um like Que vai ajudar muito Na divulgação Do canal E desse vídeo Então é isso Valeu Falou E tchau